Música Estamos aqui na redação do grupo Progresso de Comunicação para mais informações dentro da JPTV. Olha só, para o impeachment do prefeito Paulo Azeredo serão necessários sete votos na Câmara. A votação será no próximo dia 20 do relatório final do processo de impeachment. A votação será feita pelos vereadores Gustavo Zanatta, Renato Sucrantes e o vereador Dorivaldo da Silva Udorinho. Se for aprovado, ele vai para plenário, né? Serão necessários sete votos os vereadores. O vereador Gustavo Zanatta está dando uma entrevista aqui ao portal JP News, onde ele disse que faz questão que todos os dez vereadores estejam presentes. Ele disse, inclusive, se for preciso, ele vai buscar um dos vereadores que, porventura, é faltar a sessão da Câmara. Lembrando, portanto, que no próximo dia 20 será feita a votação de aprovação ou não do relatório final do processo aí que pede o impeachment do prefeito Paulo Azeredo. O pedido de cassação foi feito pelo cidadão montenegrino Luiz Henrique de Melo no final de fevereiro, ainda deste ano de 2015. Nós voltamos a qualquer momento aqui, direto da redação, com mais informações dos veículos do Grupo Progresso de Comunicação. fracoalista Luiz Henrique de Melo